Olá, você sabia que o IGESDF possui um portal de indicadores onde toda a população pode acessar diversas informações importantes? Basta você vir aqui no site do IGESDF, igesdf.org.br e aqui na lateral do canto direito você vai em portal de indicadores. Clicando no link você será direcionado para esta página, onde você consegue acessar todos os painéis do IGESDF. Aqui você tem o perfil epidemiológico com informações sobre os atendimentos em nossas unidades, as filas nas UPAs, onde você consegue, por exemplo, filtrar por atendimento e o tempo de espera entre cada unidade. Temos a ouvidoria, onde existem os registros e os atendimentos de reclamações, de elogios. Temos o monitoramento da dengue, onde você consegue ver o perfil epidemiológico desses pacientes atendidos com o SID de dengue. Aqui você tem os leitos disponíveis em UTIs, os leitos disponíveis em enfermaria, o perfil epidemiológico do Hospital Cidade do Sol e as emendas distritais, onde você consegue acessar tanto as emendas distritais quanto federais. Este é o painel de perfil epidemiológico, onde você possui informações sobre os atendimentos prestados em nossas unidades, como o Hospital Regional de Santa Maria, o Hospital de Base e todas as unidades de pronto atendimento, as UPAs. Basta filtrar, você consegue filtrar por ano, por mês, por dia e por unidade. Aqui você tem a quantidade de atendimentos realizados, de acordo com o período selecionado, por classificação, lembrando que a classificação é de acordo com a pulseira, a por faixa etária e por sexo. E mais aqui embaixo, você tem por origem e por especialidade. Uma outra opção, aqui na lateral, você tem o atendimento por região. Aqui nessa aba do painel de perfil epidemiológico, chamado atendimento por região, você consegue visualizar o número total de atendimentos filtrados por atendimentos que vieram de fora do DF, atendimentos de internações por unidade, os atendimentos por estados e aqui no mapa você consegue visualizar os atendimentos por localidade. E este é o painel Fila de Atendimento UPAs. Nesse painel tem a informação de quantos pacientes possuem na unidade, quantos pacientes estão aguardando regulação, quantos pacientes aguardam por atendimento médico, tem o gráfico da capacidade mensal da UPA, seja ela a capacidade total ou a capacidade atingida durante o mês, temos aqui na parte superior, onde a pessoa consegue filtrar qual a unidade ela deseja saber as informações. Aqui você tem o número de pacientes que estão aguardando para abrir o atendimento, a guia de atendimento, chamada GAI. Temos aqui a quantidade de pacientes aguardando pela classificação de risco, o tempo médio para abertura da ficha, o tempo médio para classificação de risco, e logo abaixo nós temos por classificação de risco, quantos pacientes estão aguardando, de acordo com a sua pulseira que foi classificada, e o tempo médio nas 24 horas. Temos o gráfico geral de pacientes que foram classificados nas últimas 24 horas. Este é o painel das ouvidorias, onde você tem o total do número de registros, os registros por status, os registros por classificação, onde você também consegue filtrar por ano, por mês, por dia, por classificação, se é sigilosa, as unidades, o status e o destino. E aqui você consegue visualizar de acordo com o seu filtro todos os registros e as variações. E agora, o painel de monitoramento da Dengue. Nele você consegue acompanhar o número de atendimentos de pacientes que foram diagnosticados com a doença. Você pode filtrar por ano, por mês, por semana, por dia, por unidade, por especialidade, o tipo de atendimento, a descrição do SID, a unidade federativa e o município. Nele você encontra informações como atendimentos no DF, atendimentos fora do DF e gráficos com atendimentos por faixa etária, atendimento por região administrativa, atendimento por unidade, evolução no atendimento, atendimento por especialidade e atendimentos por região. Na próxima aba lateral, você consegue filtrar os atendimentos por classificação, as internações por especialidade, o desfecho das internações e os internados por especialidade. Ainda no painel de monitoramento da Dengue, possui uma aba lateral específica para as unidades de pronto atendimento. Nele, você também consegue saber dados como os atendimentos por classificação, os internados por especialidade, os desfechos das internações e as internações por especialidades, além do número total de atendimentos, internações, taxa de conversão, pacientes internados e tempo de permanência. Este é o painel de leitos de UTI, onde você consegue visualizar a quantidade de leitos disponíveis, tanto adulto, pediátrico, neonatal, de acordo com a unidade. Aqui você vê hospital de base, hospital de Santa Maria. Tem a taxa de ocupação, a ocupação de leitos adultos, a taxa de ocupação neonatal e o tempo de internações dos pacientes. Aqui você também consegue visualizar a quantidade de leitos bloqueados, os leitos, o total de leitos vagos, o total de leitos ocupados. Este é o painel perfil epidemiológico do Hospital Cidade do Sol. Nele você consegue acompanhar o número de admissões, altas, taxas de ocupação, a média de permanência de cada paciente, o atendimento por sexo, atendimento por faixa etária e as altas e admissões por dia. Na aba lateral, você também consegue filtrar por atendimentos por região, onde você vê o gráfico de atendimentos por regiões de cada localidade, a distribuição de atendimento por unidade da federação e aqui no mapa os atendimentos por regiões. Na próxima aba, você consegue visualizar o total de atendimentos de exames realizados no Hospital Cidade do Sol, a média de exames realizados por dia e a média de exames realizados por semana. Logo abaixo, o gráfico de exames realizados por dia, os exames realizados por semana e o total de exames realizados por especialidade. E este é o painel de emendas distritais. Nele, você consegue visualizar tanto as emendas distritais quanto federais. Basta filtrar por ano, por emenda, por parlamentar, por local, objeto ou status. Nele, você vai conseguir visualizar o valor destinado, o objeto da emenda, o gráfico do valor destinado por ano, o destinado por local, o valor destinado por parlamentar e o status atual, sendo o andamento da emenda ou a conclusão da emenda. Logo abaixo, você consegue visualizar a data da emenda, o parlamentar, o local para onde foi destinado, o status, o objeto geral e o valor destinado. E estes foram os painéis analíticos do IGES-DF, para trazer mais transparência e qualidade para o atendimento da população do Distrito Federal.